Durante confraternização do grupo político liderado pelo prefeito de Caxias, Fábio Gentil, ao lado do movimento Nova Política, foram apresentados os pré-candidatos a deputado estadual e federal. Catulé Júnior, que hoje ocupa a Secretaria de Estado do Turismo, foi apresentado como pré-candidato a deputado estadual. O que o nosso desejo é oferecer o nosso nome à população de Caxias e eu estou convicto que é chegada a hora. O resto é se preparar, deixar nas mãos de Deus e, claro, fazer a nossa parte junto com o nosso povo, que a nossa Caxias merece ter uma apresentação forte, autêntica na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. O segundo nome é o de Daniela Tema, que já vem contribuindo com Caxias ao enviar emendas parlamentares para beneficiamento da infraestrutura do município, em quatro povoados e na zona urbana. Além disso, os vereadores do município de Caxias concederam o título de cidadania caxiense para ela. É motivo de muita alegria poder saber que eu tenho a confiança do prefeito Fábio Gentil, de todo o seu grupo e, acima de tudo, da população de Caxias. Isso só me motiva a trabalhar e trabalhar muito para, de fato, fazer valer toda essa confiança e vocês podem ter a certeza que o nosso trabalho e o nosso compromisso com Caxias só está precisando. O evento contou ainda com a participação do pré-candidato a deputada estadual de Timon, comandante Schneider. Toda escolha é feita por parâmetros. Eu falei isso aqui. Caxias e Timon se completam. A região leste precisa ser fortalecida. O prefeito de Caxias, Fábio Gentil, apresentou ao grupo político o nome de Amanda Gentil como pré-candidata a deputada federal, destacando que a cidade de Caxias se ressente de ainda não ter um parlamentar representando o município e a região. E hoje eu estou realizando o meu sonho, que é ter portas abertas para que eu possa ajudar a minha população, a minha amada Caxias, as pessoas que eu amo tanto, tanto Caxias como todo o Maranhão, temos que representar atividades de muitas cidades aqui. Tenho certeza absoluta que meu pai deveria estar aqui, mas eu não quero que ele esteja. São dois, que a gente está nos abençoando, está, assim de tudo, nos abraçando com a consciência de quem precisa me dar nessa luz que Caxias tem, para continuar conduzindo o Maranhão. Mas, assim de tudo, apresentar aquilo que eu tenho de mais precioso em minha vida, a minha filha. Entregar a minha filha à população de Caxias. Entregar a minha filha a este povo. Entregar a minha filha à vida política. O evento contou ainda com a participação de lideranças de diversos municípios do Maranhão, que apoiam as pré-candidaturas do maior grupo político do leste maranhense. Muito bom, porque nossa região está precisando de uma deputada atuante, e nós temos certeza que ela vai ser uma deputada atuante, puxando para o pai e para o avô. Então, a gente fica muito de graça para ser uma deputada na nossa região. A unidade é a coisa mais importante que pode existir dentro de uma política, dentro de um grupo político. Fábio Gentil, na realidade, é o nosso chefe político. E Fábio Gentil decidiu, da forma que decidiu, tem o meu apoio. A importância é muito grande para o nosso Maranhão ter uma deputada federal, ainda nova, renovando a política de o nosso Maranhão.